Oi gente, bom dia! Não reparem essa minha cara, que eu acabei de acordar quase agora, tomei um banho e hoje é sexta-feira e eu tenho que ir lá na cidade, gente, vocês acreditam? Pra comprar uma coisa que eu esqueci de comprar ontem pra terminar uma encomenda que eu tenho que entregar hoje, gente. Então, acordei, tomei banho, agora eu vou tomar meu café aqui, ó, e vou acordar o João Miguel e trocar ele pra ele. Vou deixar ele com o meu pai e vou lá bem rapidinho e vou filmar um pouquinho da minha rotina de sexta-feira hoje pra vocês, gente, que é um dia que eu vou na cidade, então sempre que eu vou na cidade é a mesma rotina. Então, eu vou filmar pra vocês e é isso aí, espero que vocês gostem, vocês pediram pra eu gravar a minha rotina do meu dia, essas coisas, então eu vou gravar pra vocês porque eu amo gravar, tá bom? Então, vamos lá acompanhar meu dia, Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso e cheio de gratidão, tá bom? Então, vamos lá, vou tomar meu cafezinho e talvez a hora que eu voltar aqui eu já não vou estar mais em casa, tá? Gente, estamos indo, ó, o João Miguel tá ali com a mochilinha dele e hoje também eu vou entregar esse bolo aqui, ó, gente. Vou passar lá já e entregar. A noite eu vou entregar o resto, mas hoje eu vou entregar esse daqui. Bebê, vamos ali abrir o portão com a mamãe? E é isso, gente, estamos indo lá, hoje tá um dia bem gostoso, não tá frio, não tá calor e vamos lá pra mais um dia abençoado, né, gente? Um dia bem corrido. Hoje eu ia fazer a pipoca gourmet, né, que eu vou gravar pra vocês, mas não vai dar tempo por causa desse atraso. Então, a pipoca eu vou fazer amanhã e gravar pra vocês amanhã, tá? Vou abrir o portão aqui agora. Né, vida? Dá bom dia? Vida da mãe! E vamos lá! Gente, já fui lá na cidade, voltei. João Miguel tá aqui, ó. Mostra a sua coisa de dinossauro, bebê. Mostra, cadê? Vai lá pra você mostrar aqui, ó. Mostra. Aqui, ó, mostra. Mostra no vídeo. Olha que lindo que eu comprei pro João Miguel, gente, pra pôr na caminha dele. Uma fronha de dinossauro e uma coxa de dinossauro. Você gostou? O que é isso aqui? Um alapo. É? Pega lá pra mamãe. Que lindo, gente. Ó, isso aqui foi R$29,99. Dá isso aí pra mãe ver. Esse daqui foi R$15,00, ó. A fronha é bem grandona. Chegando lá, vou pôr na cama dele e mostro pra vocês. Vou mostrar aqui agora uma coisa que eu comprei pra mim e um conjuntinho que a minha mãe comprou pro João Miguel. Ó, gente, pra mim eu comprei esse macacãozinho aqui, ó. Foi R$30,00. Que tem um babadinho aqui. É um shortinho. Acho que ele fica bem soltinho. Tomara que sirva, gente. Eu queria GG, mas só tinha G. Vamos ver. Tomara que sirva. Eu gostei dessa cor. E olha que lindo, gente, esse conjuntinho que a minha mãe comprou pro João Miguel, ó. Na verdade, nós que montamos, né? Não era um conjuntinho. Esse shortinho do Tafo. Muito fofinho. Foi R$19,99, ó. E essa regatinha, gente. Olha que fofo. O João Miguel fica lindo de vermelho. Eu amo ele de vermelho. E essa daqui foi R$12,99. Tem só um detalhezinho aqui, ó. Muito fofo. E daí combina com o negocinho de amarrar aqui. E aí a coxa, eu tô muito apaixonada, gente. Olha isso. Que lindo. Que lindo. João Miguel amou. Vai ficar lindo na caminha dele. E foi isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a sorveteirinha. Em outro vídeo eu mostrei um desenho que meu irmão fez na parede. Eu vou mostrar pra vocês terminado. E como é que tá lá. A sorveteria, gente, é do meu pai com um amigo dele, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá lindo lá, gente. Olha só, gente. Como que ficou lindo o desenho, ó. O da cana ficou assim, lindo. E aqui, aquela lá que eu mostrei pra vocês da família chupando sorvete. E aí ontem nós compramos as toalhinhas de mesa, o porta guardanapo, ó. Ficou bem bonitinho. Meu pai arrumou aqui bem bonitinho, ó. Aí aqui tem sorvete, ó. Vários sabores. Tem sorvete de pote. Esse sorvete é uma delícia, gente. Eu já provei. Ali tem os negocinhos, né? De colocar no sorvete. E aqui tem mais sorvete, ó. De picolé. Mais sorvete de pote. Ali tem os potinhos pequenininhos. Tem bastante coisa aqui. E aqui, ó, gente. Tem uma máquina de sorvete. Olha que legal. Essa ainda não tá funcionando porque o homem ainda vai trazer o sorvete. Mas também vai funcionar. Olha que lindo, gente. Que ficou. Muito lindo. E aqui ainda tá arrumando, né? Aqui meu pai tá arrumando a prateleira. Aqui tem uns doces que nós fomos lá comprar ontem, ó. Bala. Torcida. Ali tem uns salgadinhos. Aqui dentro ele ainda tá arrumando. A máquina de frango. Um moedor de cana. Tudo aqui. Ficou muito gostoso aqui, gente. Quem for daqui de Jacarei pode vir aqui chupar sorvete, ó. Ficou muito lindo. Agora vamos chupar um sorvetinho, né, bebê? De leite condensado. Olha que delícia. Será que o Fê sabe fazer, bebê, nossa bola de sorvete? Não vai passar vergonha, hein, Fê? Agora, gente, que é M&M e calda de caramelo. Vamos fazer aqui antes, pera não, pera aí. Hum, agora é M&M. Que delícia, bebê, ó. Que delícia, ainda tem mais um, ó. Nossa. Vamos sentar aqui, vem. Senta ali na outra. Senta aqui. Dá um sorriso pra mãe. Tá bom. Ó, o Jôminha. Não é de chupar. Não. Isso aí é de morder, bebê. Não é suco isso aí. É sorvete. Põe na boca. Põe o sorvete na boca. O Jôminha chupou isso aqui, achando que era... A mãe põe a bolinha pra você, ó. Levanta. Aqui, ó. Põe. Põe na boca. Hum, que delícia. Você gostou? Você vai dar um pouquinho pra mamãe? Gente, agora já é 11h24. Vamos chupar nosso sorvetinho aqui. Delicioso. Duas horas depois... Chegamos em casa. Estamos indo fechar o portão, né, vida? Cansado, já são meio dia 46. Eu almocei lá. Olha aqui a rua da minha casa, gente, como é movimentada. Né, vida? Muito movimentada. Fecha aí pra mamãe. Não. Agora eu vou lá, gente, arrumar a casa que tá uma bagunça, né, vida? É, o vovô te deu. E colocar a coxa na caminha dele. Ó, gente, aqui é a entrada da minha casa. Aqui era onde o João Miguel ficava brincando, mas agora tá chovendo. Tudo verdinho, olha que lindo. Aí lá em cima é a casa da minha mãe. E ali é a minha casa. Gente, cheguei, ó. Meu quarto está assim, né? Que agora são meio dia 56. Eu vou arrumar o quarto. Vou colocar a coxa do João Miguel, né? Porque ele tinha essa e mais uma que a minha sogra deu. Mas que tem a fronha era só essa. Agora eu vou pôr o do dinossauro. A sala tá bem bagunçada. Tem que até acender a luz aqui. E a cozinha tem um pouquinho de bagunça também. Mas vamos lá, eu vou arrumar o quarto, porque o João Miguel vai dormir daqui a pouco. E tem que estar arrumadinho. Prontinho, gente. Olha que lindo que ficou, gente. Que coxa linda. Eu tô apaixonada. Agora só falta comprar uma pra minha, que a minha tá bem velhinha, né, gente? Esse joguinho aqui. E agora ali, em vez de um foguetinho, eu acho que eu vou fazer um dinossauro de EVA pra colocar ali, porque ele gosta mais de dinossauro agora, né? Então, aqui eu já organizei. Só falta varrer o chão. A sala também eu já dei uma leve organizada. E agora eu vou lavar a louça, gente. Lavar a louça que eu vou daqui a pouquinho fazer o João Miguel dormir. Também já dei uma organizada aqui, ó. Só falta lavar a louça e limpar o chão. Prontinho, ó. Tudo lavadinho. Só ficou o fogão ali, que tá de molho pra eu limpar. Agora eu vou dar banho nesse meu pico ruxo, que não para de pular. Adora, Cisibi, adora. O quarto também já tá arrumado, tudo organizado. Gente, é essa a minha rotina, quando eu não passo a manhã em casa, né? Eu chego à tarde, tenho que arrumar tudo rapidinho. Agora são 1h56. Aí eu vou dar banho nele, fazer ele dormir, e vou lá pro quartinho terminar a minha encomenda. Gente, como vocês viram, o João Miguel acabou de dormir, é 2h37. E agora eu vou lá no meu quartinho trabalhar, gente. Aí lá eu gravo outro vídeo, que é o de rotina de encomenda, que eu tô gravando pra vocês, tá? Aí depois, na hora que eu vim aqui em casa fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês de novo, tá? Gente, agora já é 5h10 da tarde, eu passei a tarde toda lá atrás, trabalhando. E aí agora eu vim aqui, tomei um banho, lavei o cabelo, e aí o João Miguel acordou. Ó o cabelo dele. Tá brincando? Agora ele tá brincando ali, tô esperando o Ailton chegar. A gente precisa entregar duas encomendas, só que eu não sei se vai dar pra mim, porque a gente vai de moto, e o meu pai vai demorar pra vir, pra ele ficar com o João Miguel. Porque de carro é longe, tem que ir de moto. Vou ver o que a gente vai fazer, a hora que o Ailton chegar, a gente resolve. Mas, por enquanto, eu tô aqui agora, assistindo televisão. Esperar meu cabelo secar um pouco, pra secar com o secador. Porque tá muito calor. E é isso, gente. Minha rotina, meu dia de sexta-feira. Gente, olha a situação da pessoa. Acabei de chegar em casa, não filmei mais pra vocês, porque eu fui lá entregar. Agora são 9h37, gente, vocês não vão acreditar o que eu comprei, gente, vocês não vão acreditar. Olha isso. Tá aqui, ó. O que vocês acham que é? Nunca comprei nesse lugar, gente. Vou abrir junto com vocês, vamos ver juntos. Olha só, Kira Cozinha Oriental, gente. Kit de janeiro, 30 reais. Vamos ver juntos. É um combo que eles fazem, gente, por mês, assim. Eu nunca comprei lá, primeira vez. passei lá a pegar. Tô ansiosa, é uma coisinha, ó. Vem com dois shoyu, dois palitos, mas no caso é só pra mim, porque o Hélito não gosta. O Hélito comprou um lanche, que inclusive eu também amo esse lanche, só que hoje eu não vou comer, que é da Val Lanches, aqui no meu bairro. Muito bom, gente, só compro lanche com ela. Vou tirar aqui pra vocês verem. Gente do céu, olha isso. não sei nem como é que come, gente. Eu não sabia que vinha tanto negocinho cru assim. Gente, que delícia. Meu Deus, não acredito. Vem 10 desse, 10 desse, 2 desse, 2 desse, e 1 desse. Não sei, gente, só sei que vem 30. 1 não, né? Vem um monte desse, que eu nem, não sei, gente. Ai, meu Deus. Vou comer, gente. Vou comer, e depois eu volto a falar pra vocês o que eu achei, porque isso aqui eu vou comer sozinha, né? O Elton não gosta. O Elton vai comer lanche. E eu vou comer isso aqui, gente. Tô muito ansiosa. Vou até comer com esse palitinho aqui, que eu nem sei segurar. Ó o baile, gente. Não adianta, eu não sei segurar isso aqui. Não faço ideia como é que... segura aí, ó. Ah, segura aí, ó. Bom apetite, gente. Adeus. Vejo vocês mais tarde. Gente, acabamos de tomar banho, né, bebê? É, tira a chupeta pra você falar. Você acabou de tomar banho? E agora nós estamos prontos pra dormir. Agora são 11h36 e eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha sexta-feira, gente. Muito corrida, muito cansativa. Mas agora vamos descansar, né, bebê? Dá tchau. Fique. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever no meu canal e de comentar aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus e tchau.